Os caras são engraçados. Pronto, ele tem acesso ao bagulho todo. Ele tem acesso ao streaming. Não tem nem desculpa a lógica pra isso. Ele tem e pronto. Acesso a todo streaming da Terra. Se liga a esse mundo. Ridículo. Em duas horas ela dominou o negócio. O basicão do japonês. Ela aprendeu os canjis também. A garota é um gênio, basicamente. Ela já consegue até ver um negócio em japonês. Deu acho que uma semana. A garota é realmente genial do genial. Mega superdotada. Se você quiser, 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 se você quiser. Deu. Oh, duas semanas. Terrível. As reações dela até agora. Amém, espião dos dois. A mãe quer pro jeito de juntar os dois. O filho adotivo e com a filha. Legítima. Tchau. Tchau, tchau.